Música Galerinha, estamos aqui já, estou magrinho, vou ficar mais magro ainda, falta 8kg, acordei hoje com 101kg, espero a manhã acordar com 100kg e assim vai, até sexta-feira que é pesado. Vou bater uma manopelinha aqui para dar uma suada, só para manter o box sharp né, afiado e talvez eu faça algumas posições de Jiu Jitsu também né, o grego vai querer puxar para a guarda, dar arm lock, triângulo, então tem que ficar afiado no box e defesa de queda e se puxar para a guarda também, então vou dar uma suadinha aqui agora só para manter o gás. Agora vamos fazer o que as pessoas querem, galera. Sim. Música Nossa! Bom dia, com muita saúde e alegria, como diz o mestre jacaré O mestre jacaré tem uns cursos, rapaz, que isso Tô indo lá pra Campeche treinar Tô saindo de casa agora, nove da manhã E chego lá umas 15 para as 10 Hoje é jiu-jitsu, grappling e wrestling Vamos que vamos, novidades vem aí